Nas minhas férias, eu fui com os meus dois primos pra casa da minha avó. Aconteceu uma coisa muito, muito esquisita. A gente tava brincando e começou a ficar escuro. E o sol ficou todo preto. O meu tio também tava lá. Ele é meio estranho e ficava contando umas histórias. A gente não entendia nada. Uma noite, a gente pediu pra dormir numa barraca no quintal. Começou um barulho assustador e todo mundo ficou morrendo de medo. Quer dizer, eu não, né? Só meus primos. Obrigado.